Você sabia que tem gente que aposta na captação da água da chuva para colaborar com o meio ambiente? A gente vai ver agora um pouquinho mais dessa engenharia caseira que faz um bem danado. Vai lá, Flávio! Na Semana da Água, nada melhor do que falar de sustentabilidade. E hoje nós viemos conhecer uma casa adaptada com essa consciência ecológica. E olha só que lugar bacana para relaxar. Um lugar com direito a muito verde e até banheira para ofurô, o tradicional banho quente do Japão. A ideia que norteia esse ambiente agradável que o Simas decidiu criar tem como foco o reaproveitamento da água da chuva por um sistema de captação. O engenheiro agrônomo uniu experiências que tem no trabalho de servidor da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e de professor universitário na área de arquitetura. Tenho essa formação ambiental, esse conceito. A gente tem curso, eu estudo, trabalho e eu respeito a água e tenho um comprometimento em ter meu lado ambiental. E a água é uma coisa, é um bem mais precioso que a gente tem. Ele que nos dá vida. E nós talvez estamos negligenciando um pouco com o uso da água, poluindo, maltratando o solo, impermeabilizando as cidades. A melhor parte para relaxar é, com certeza, a banheira que só recebe a água da chuva. A gente merece, né? Trabalha a semana inteira, apesar... Precisa de uma vaula de escape, né? Acredito que sim. Nesse calorzão de araçatuba, nada como relaxar com a água, né? Água da chuva, sem cloro, sem produto químico. Cuidado! O processo para tornar a água da chuva boa para beber exige muita cautela e conhecimento técnico. E olha, o Simas garantiu que dá para tomar essa água da chuva com muito cuidado, né? Claro, essa água pode ser consumida, porém, com uma assistência de um especialista, com todos os cuidados necessários. Eu fiz análise dessa água, tanto a água bruta quanto filtrada, que nós vamos ver o processo, num laboratório em Birigui. E a análise demonstrou que não tem coliformes fecais, que é uma água que está com pH em torno de 7,5. Um pH bom, não tem perigo de chuva ácida, de água ácida, nada. Então, é uma água que passou por um exame, um teste de laboratório, que é possível consumir, sim. Ela vem nessa torneira, bem simples, né? E eu filtro a água, né? Eu coloco a água aqui, ela é filtrada, e é um filtro que ele tira o particulado físico, ele clora a água e tem carvão ativado para tirar o gosto do cloro. Uma delícia, levinha, né? Tranquila, não tem gosto nenhum, de nada, né? É uma água mesmo. É uma água, ela inodora, incolor, né? É o que precisa ser, né? É uma água que a gente gosta muito aqui em casa. Faz quatro anos que nós consumimos, meu filho, minha esposa, eu, e está todo mundo feliz e contente. Pretendo continuar consumindo. A família toda teve que entrar no ritmo da sustentabilidade. A esposa do Simas, Silmara, é gastrônoma e usa temperos que vêm de uma horta orgânica. Tudo é regado com água da chuva, sem agrotóxico nenhum, tudo orgânico aqui em casa. Hoje em dia a gente tem que voltar muito para o lado de pensar no futuro, né? Que água é uma coisa que no futuro vai se acabar. Pensar de maneira sustentável e cuidar do meio ambiente, principalmente da água, é também respeitar a vida. Nós precisamos de maior consciência e respeito com a natureza e com a água, para o bem nosso, para o nosso próprio bem. Para nunca faltar. Nunca faltar e ter água de qualidade, água boa, todos nós merecemos. Não? Porque, é? Legenda Adriana Zanotto